O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pão de ló, gente, com apenas três ingredientes e não vai fermento na massa, gente. E a massa cresce muito e fica esse espetáculo aqui que vocês estão vendo. Olha que massa fantástica. O canal Culinária em Casa de hoje vai oferecer a receita deste bolo, deste pão de ló, que não vai fermento e é feito com apenas três ingredientes, gente, para a Catriana Galvão. A Catriana, ela mora lá no Pará, lá em Castanhal, no Pará, e ela falou assim, melhor canal de receitas, amo! Lu, manda um beijo aqui para o pessoal do Pará, aqui para Castanhal, então um grande beijo, beijos no seu coração, meu anjo. Você disse que quer que Deus me abençoe mais e mais, e eu quero que Deus te abençoe também infinitamente. Você e a todos aí deste Pará lindo, que a gente chama de paixão, não é? Beijo para todos de Castanhal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente vocês, a família de vocês e os lares. Beijos do canal Culinária em Casa. E agora, Catriana, vamos à receita. E para a receita de hoje, nós vamos precisar de apenas três ingredientes. Farinha de trigo, açúcar e ovo. Lu, mas é um bolo! Cadê o fermento? Não vai fermento nessa receita, esse é o pulo do gato, tá bom? Então nós vamos fazer a receita passo a passo para vocês verem, para vocês verem que bolo fantástico sem fermento. Agora não tem mais desculpa se acabar o fermento aí na sua casa, você vai conseguir fazer um bolo branquinho top, e é bolo de confeitaria também, hein, gente? Dá para rechear e fazer aquele bolo confeitado maravilhoso. Então vamos aos ingredientes. Primeiro passo é a farinha de trigo, ela tem que ser peneirada, tá bom? Então é uma xícara das de 240 ml de farinha. Três quartos de uma xícara de 240 ml de açúcar refinado, também peneirado, que é para o seu bolo ficar bem leve. Lu, eu não sei fazer, medir, três quartos de xícara. Então tá, então substitui por seis colheres de sopa de açúcar, tá bom? Então peneiradinho também, quatro ovos inteiros, clara e gema. Se você quiser, você pode retirar a película da sua gema, que é para não ficar com cheiro de ovo, ou você pode também estar acrescentando umas gotinhas de essência de baunilha, ou a essência de sua preferência é esse bolo, tá bom? Vamos precisar de um fuê. Lu, eu não tenho fuê. Então ou você vai usar o garfo da batedeira, ou você vai usar um garfo convencional, esse tradicional. Mas não pode bater a massa, porque tem que ser uma massa bem leve, tá bom? Bem aerada. Vamos precisar de uma forma. Essa minha forma aqui, ela mede 20 centímetros, e ela tem 5 centímetros de altura. E uma batedeira. Lu, eu consigo fazer esse bolo sem batedeira? Até consegue, mas você vai ter que bater bastante os ovos para que fique no ponto que a gente vai deixar aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é colocar os 4 ovos na batedeira. Ai, fechei a batedeira. Olha aí. Os 4 ovos. Nós vamos bater esses ovos por 5 minutos, ou até que forme aquela gemada bem bonita, tá bom? Vou bater aqui para vocês verem. Vou baixar a velocidade agora, olha aqui. Olha aí. Vou acrescentando o açúcar aos poucos, tá bom? Olha aí, já virou uma gemada bem bonita, olha. E agora nós vamos acrescentar o açúcar aos pouquinhos. Agora vamos bater por mais 10 minutinhos. Depois que colocar o açúcar, bate por mais 5 minutinhos, tá bom? Para dissolver bem o seu açúcar. Olha aí, gente. Olha aí como tem que ficar a sua massa, olha. Essa é a massa de ovos, né? Que ainda não foi massa nenhuma aqui. Então deixa eu tirar aqui para não fazer sujeira. Olha aí. Deixa eu tirar essa parte, porque senão atrapalha vocês de ver. Agora, o que nós vamos fazer aqui, gente? Nós vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Eu já peneirei essa farinha, mas eu vou usar a peneira para quê? Para me servir como medida, porque eu não vou colocar demasiadamente nos ovos essa farinha de trigo, como se eu fizesse com a colher. Então vai sair, olha, bem espalhadinha a farinha, sem que vá toda para o mesmo lugar, e eu consigo mexer mais delicadamente e com maior precisão essa receita aqui. Porque esse aqui é o segredo. É bater bem os ovos com o açúcar e mexer delicadamente a farinha nos ovos. Então, olha, bate assim, olha. Tá vendo? Bem pouquinho já foi e você já começa a misturar, olha. Na verdade, você vai só dar uma mexidinha, viu? Lu, mas só assim, só assim. Não coloca, é uma massa delicada e requer cuidados para que você tenha um ótimo resultado, tá bom? Gente, se você fizer diferente, não vai dar certo, tá? Então faz assim, com carinho, com paciência, e você vai ter uma ótima massa aí na sua casa. Ó. Delicadamente, de baixo para cima. Desse jeito aqui com a peneira, não tem nem jeito da farinha de trigo ficar num lugar só, olha. Porque ela já cai espalhada. Aí eu vou fazendo aqui e já mostro para vocês. E por que, Lu, por que essa delicadeza toda com essa massa? Por que mexer com o fuê? Por que não pode bater? Porque se você fizer diferente, você vai tirar toda a leveza da massa. Olha. E se você bater essa massa com uma colher ou com uma colher de pau, corre o risco de murchar os ovos. Aí, o que que vai acontecer? Vai ficar só o líquido aqui. Olha aí, gente. Estou finalizando. Ó. Continua mexendo com a mesma delicadeza até o final, tá? Você vê que a nossa massa, ela não caiu, ela não murchou. Por causa da leveza com que a gente está mexendo. Agora já está pronta, agora é só colocar na forma. Agora a gente dá aquela batidinha para sair o ar que está dentro da massa. Um pouquinho. Nós vamos levar para assar. Assar forno pré-aquecido a dez minutinhos, temperatura de cento e oitenta graus. Vou levar para assar essa massa por trinta minutos, tá bom? Trinta minutos, faz o testezinho do palito. Aí vocês vão me perguntar assim, Lu, mas este bolo não vai crescer de jeito nenhum, porque não vai fermento. Aí que vocês se enganam. Use a forma que fique pelo menos um dedinho e meio, dois dedinhos sobrando, porque esse bolo vai crescer, tá bom? Olha aí, gente, acabei de tirar o bolo do forno, tá bem quentinho. Deixei no forno vinte e cinco minutinhos e olha que lindo que ficou, gente. Olha isso. Tá vendo? Agora eu vou desenformar e vou fatiar ele para vocês verem como é que ele fica por dentro, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos desenformar. Ai, ainda está quente, gente. Então não precisa ter medo de, quando terminar de assar, você tirar do forno e ele murchar, porque ele não vai murchar. Olha aí, agora vamos tirar. Uau! Que lindo! Olha, gente! Fantástico, né? Agora eu vou fatiar, que é para vocês verem como é que ele fica por dentro. Vou só esperar ele esfriar um pouquinho. Agora eu vou passar para a minha boleira do artesanato em cobre. Olha aí, gente, que lindo que ficou esse pão de ló. Espera só um pouquinho que vai esfriar e eu já fatio para vocês verem. Olha aí, gente, já está aqui na minha boleira. Agora nós vamos fatiar e colocar aqui no prato para vocês verem como é que este bolo fica por dentro, tá bom? Vou fatiar em duas partes. Gente, olha essa massa. Olha isso. Sem cheiro nenhum de ovo. Nada, nada, nada. Olha. Vou fatiar mais uma, para vocês verem. Massa sensacional. Por isso que eu falo que o canal Culinário em Casa traz para vocês receitas rápidas, fáceis e econômicas. Vocês viram como cresceu essa massa e não vai ter medo. Então, olha aí, gente. Olha. E eu ainda estou fatiando ele morninho, mas olha que massa espetacular. Estão vendo? Façam que vocês não vão se arrepender. Olha aí, gente. Top, top, top. Então, eu não vou provar esse bolo aqui, não vou experimentar, porque eu vou rechear ele amanhã para vocês, tá bom? Vou fazer um recheio muito bacana. Então, essa é a receita do canal Culinário em Casa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem aí com seus familiares e amigos. Ah, e você ainda não é inscrito no canal Culinário em Casa? Então, é facinho. Clique aqui embaixo, tem a palavra inscreva-se. Do lado tem um sininho. Então, você clica em inscreva-se, clica no sininho para ativar nossas notificações. E olha, todos os dias eu posto uma receita rápida, fácil, econômica. E olha, com muito amor e carinho para você aí na sua casa, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. E agora, vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, Aumentarás minha grandeza e, de novo, me consolarás. Salmo 71, 21. E Deus, meus amores, tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. E até o próximo.